E aí galera, beleza? Carlinhos Arte mais uma vez com vocês, tudo bem? Aqui é uma dica rápida de pintura. Prateleiras em ferro, tubo 2525, todo soldado. O que eu já fiz aqui? Apliquei um Prime Universal. Dei duas, de mão de Prime Universal. Olha aqui, vou aplicar um Polyester. Tá aqui, ó. Esse Polyester é um Bronze Gold. Tá chegando na tonalidade que o cliente quer. Ok? Foi aplicado um Prime Universal. Duas, de mão. Dissolvido com Tinner. Esse Tinner aqui é 8800. Poder dissolver o Prime. E posteriormente, aplicar diretamente isso aqui. Não precisa dissolver. Esse aqui já tá na... E aí já vem pronto pra aplicar. Ok? Esse Polyester já tá na... Já tá na... Espessura certa de aplicação. Não precisa dissolver. O Primer sim. Dissolve o Primer. Deixa uma textura bem fininha. E faz uma, duas, três de mão, conforme for a necessidade. Beleza? Então não tem segredo. Aplicou um Primer. Vem com o Polyester. Tá duas, três de mão de Polyester. E no final de tudo. Posteriormente, depois. Voltando aqui, ó. O que estava faltando é esse aqui, ó. Verniz. Então, por último, será aplicado o Verniz. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar esse Polyester. E mostro pra vocês como que fica só com o Polyester. Ó, eu apliquei o Primer. Vou aplicar o Polyester. Posteriormente, o Verniz. A diferença que dá de tonalidade. Como que realça bem o... Essa é o Polyester. Dá um brilho. E outra garante mais a pintura. Beleza? Aí, galera. Primeira de mão de Verniz. Essa peça. Vê como realça. Dá o brilho. Essa aqui tá com Verniz. E agora, essa outra peça sem Verniz. Só o Polyester. Certo? E agora eu ia aplicar mais uma de mão de Verniz. Posteriormente, nas outras peças também. Certo? E agora eu ia aplicar mais uma de mão de Verniz.